Direto da redação A linha que passa ali para Rio Dourado Vamos mostrar aqui A imagem do que está A estrada de Rio Dourado Como é que o pessoal está trafegando Olha, e diga-me Você que está nesse momento Aqui Nas plataformas digitais ou na TV Na Demais News É possível trafegar por essa Rua Em Rio Dourado E não quebrar o carro? Não, senhor! Está tudo esburacado Isso tem manutenção Isso aí tem uma empresa que faz manutenção Que manutenção é essa? Vamos colocar o áudio aí do Robson Que é permissionário de Ivan Que ele vai falar conosco Só o áudio do Robson, por favor Roberto, aqui é a Robson Rio das Rui, São Transporte Internativo Eu vim pedir Para nos ajudar aí Junto ao seu programa As autoridades Que administram essa estrada De Rio Dourado Aqui Que tem uma empreiteira Já fazendo a manutenção Para asfaltar essa estrada E ela encontra esse pior estado Desde que eles assumiram isso daqui Eles começaram a raspar a estrada Não fazem mais nada Há mais três semanas Não mexem na estrada É muito buraco Muita água Que é o dono do nosso transporte E nós estamos prevendo Fazer uma paralisação Sexta-feira Caso o responsável Pela essa obra Que ela não Não se manifeste Entendeu? Sexta-feira É bem provável Que a gente Faça um protesto aqui De interromper o transporte Aqui na estrada Entendeu? Que não temos mais como Transitar com os carros aqui Carregando os passageiros Tá bom? Aí eu peço a você aí Que nos dê o apoio A sua audiência Para que devem ser Os quatro cantos Desse país aqui Porque isso é uma vergonha Entendeu? A estrada velha Está uma vergonha Está um abandono Tem uma empresa Ganhando dinheiro aqui Para asfaltar essa estrada E ela está pior Do que onde eles pegaram Um abraço aí Roberto Pedindo seu apoio aí Chama a atenção Das autoridades E do engenheiro Responsável Por essa obra aqui Isso aqui está uma vergonha Está uma vergonha Está muito péssimo O trabalho Que eles estão fazendo aqui Bom dia querido Gente Vamos dar um jeitinho Na estrada Senão vai parar Vai ficar sem transporte Não tem condições A estrada está Intransitável Tchau Tchau